A CIDADE NO BRASIL 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 Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Jeremias diz assim Amém Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor É a palavra do Senhor Que veio a Jeremias dizendo Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá ouvirás as minhas palavras Desci a casa do oleiro E eis que ele estava Entregue a sua obra Sobre as rodas Como faz o que o oleiro Fazia de barro Lhe estragou na mão Tornou a fazer dele outro vaso Segundo bem lhe pareceu Então vem a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós Como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel Aleluia Glória a Deus Feche os seus olhos Vamos falar com o Senhor Pai Esta é a tua palavra Aquela como o Senhor Pai colocou o meu coração Para estar trazendo a tua igreja Que ela possa mesmo Pai te encontre O coração dos teus filhos Nesta hora Tudo aquilo que foi preparado A Deus foi com ordem e indecência Daquilo que o Senhor quer Usa meu Pai Nesta hora Conforme o teu querer E a tua vontade Que eu venha diminuir Somente o Senhor crescer Deus Para a honra e glória Do teu nome Todos dizem Amém Pode se assentar Em nome de Jesus E quando a gente fala assim O texto fala sobre o vaso Do roleiro Eu comecei a Assim A meditar na palavra Meditar nesta palavra Que o Senhor Né Entendeu E eu comecei assim Comecei a entender Sobre os pecados Que o Senhor queria falar Sobre o pecado De uma nação De uma nação De Judá E quando no domingo A gente estava aqui no culto Deus ministrou O meu coração Da seguinte forma Todo início de ano É um recomeço Eu não sei se vocês Se sentem assim Todo início de ano A gente é um recomeço Na nossa vida Por quê? Porque muitas das vezes A gente pega o final de ano Pega o meio de dezembro A gente está muito cansado E a gente cansa De estar Tem hora Saindo de casa Para vir a casa do Senhor A gente se cansa De estar fazendo Muitas coisas Na obra Do Senhor Mas nós não abrimos mão Do nosso serviço Nós não abrimos mão De trabalhar na nossa casa Mas esse cansaço Da obra de Deus Ele vem Né Deus não pega A gente Para nos abater Mas como o nosso Deus Ele é misericordioso Ele nos fortalece A misericórdia Ele se renova A cada manhã Mas estamos aqui Para cultuar E adorar O nome do Senhor Amém? E o texto Que eu achei assim Muito interessante Que quando eu li Aqui o oleiro A gente começa A analisar A seção daqueles Que fazem Que trabalham Com barros E entre eles Eles fazem Os barros E me chamou Muita atenção Aqui Dois versos Que o Senhor Falou com Jeremias Da seguinte forma Ele dá duas ordens Aparentemente contrárias Ele fala Para Jeremias Levantar E fala Para Jeremias Descer A casa do oleiro E eu fiquei imaginando Na hora Que eu estava Meditando Sobre a palavra Da natureza Humana De Jeremias Ele pode ter pensado Por que o Senhor Não me diz Naquele exato momento Que ele queria falar Por que ele precisa Ir lá Para o Senhor Falar com ele E muitas das vezes Nós somos assim Né? Deus quer nos usar Quer nos capacitar Quer falar conosco Mas a gente quer Tudo ao nosso tempo A nossa hora É o nosso modo E eu fiquei assim Deus só queria Só que Deus Só queria falar Do Jeremias Se ele Tivesse uma atitude É uma ordem Que ele deu A Jeremias A primeira ordem Foi levanta-te E eu falei assim Senhor Será que Jeremias Levantou? Será que Jeremias Foi? Pelo que nós Vemos aqui Sim E o que é levantar? É tomar uma atitude É se dispor É sair do estado De acomodação É colocar-se Na posição de Deus Para fazer a sua vontade O Senhor está falando Para mim E para você Nessa noite Ei, levanta-te Ei, você Que de repente Está aí abatido Desanimado Nesse início de ano Nesse recomeço Levanta-te Né? Toma essa atitude De você se levantar Porque o Senhor Não nos quer Que nos estejam abatidos O Senhor Eu quero que a gente esteja De pé Amém? Passou-se Glória a Deus E esse aqui é o 2 1 diz assim Filho do homem Põe-se de pé E falarei contigo Isaías 61 Fala assim Levanta-te Resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor Nasce sobre ti O Senhor Não vai falar contigo De qualquer jeito O Senhor Não vai falar comigo Com você De qualquer maneira O Senhor Fala Tem que levantar Porque nós não podemos Andar de cabeça Abaixo Nós não podemos Andar Desanimados Todo recomeço É difícil Mas o Senhor Ele é fiel e justo Então quando o Senhor Fala com Jeremias Levanta-te É a primeira ordem Que o Senhor dá A segunda ordem Que eu vejo Que o Senhor Deu a Jeremias Desce a casa Do oleiro Eu Na hora que a gente Começa a estudar Vai vir Algo na mente Da gente Da gente A gente Começa A analisar No mundo As pessoas Falam assim Eu não sei Se vocês Eu creio Que cada um Já ouviu Quando a gente Está andando Caminhando Que a gente Está subindo O morro Como que é difícil A gente Está subindo A gente Fala assim Nossa Está cansado A gente está cansado Esse morro É muito alto A gente não vai conseguir Chegar lá em cima Mas Aí vem aquela Quando você está com alguém Aquela pessoa Costuma dizer Vai me fazer Ser tanto santo Ajuda Vocês já ouviram Essa frase No mundo se fala Muito isso Mas o que eu quero Falar para você Dentro da palavra Do Senhor Que espiritualmente Para nós crentes Isso é diferente Por que? O crente Para subir Ele tem que primeiro Descer E a palavra Do Senhor Em João 3 30 fala Que a gente Que ele cresça E que nós Venhamos a diminuir É assim que nós Temos que entender O que Deus quer falar Né? Para a gente Ganhar Ter vitórias Com as humilhações Que a gente faz A gente precisa Passar por essas Humilhações Para ter vitórias As coisas não Vem de qualquer jeito Deus não faz As coisas De qualquer jeito Então através Das humilhações Nós vemos a vitória Por que? Porque sempre que a gente Passa por algo Que a gente acha Assim É Ah eu tive vitória Sobre uma causa E depois sempre Vem um problema É porque a gente Nunca vai viver Somente Em vitória Mas Deus Quer nos usar Quer nos mudar Conforme Ele Quer Da maneira Que Ele quer Então O que é descer? O que é ir Descer Na presença Do Senhor? Descer na presença Do Senhor Em oração Como que está O nosso período De oração O tempo que nós Temos tirado Para orar Para jejuar Para buscar Entendimentos Da palavra Descer na presença Do Senhor O Senhor ministrou Ao meu coração É deixar É deixar Deixar aqueles lugares Altos Ah mas que lugares Altos São esses? Deixar Uma boa Casa Deixar A posição Deixar Um bom carro Deixar Nós temos Nós temos Nós temos Nós temos Influenciados Por uma Causa Boa Ou por uma Causa Má Descer Na presença Do Senhor Significa Se humilhar E reconhecer Que sem Ele nada Somos Nós acabamos De louvar Aqui Como Ele é Poderoso Como o nosso Deus é Poderoso Para fazer Infinitamente mais Descer É estar Perto De Jesus E o Olheiros Nós só Encontramos Em regiões Altos Mas o barro Só extraiu Nas regiões Baixas O que eu quero Dizer Para você Jeremias Eu vejo Que quando Ele chegou Lá Ele começou A entender Qual era A mensagem De Deus Para a vida Dele Que Deus Queria mostrar Para ele E é o que Deus quer Nos mostrar Nesta noite Olha só Olha só O versículo 3 Né Descia a casa Do Olene E ele Que estava Entregue A sua obra Sobre as rodas Como o vaso Coleiro Fazia de barro Se destragou Na mão Tornou A fazer dele Outro vaso Segundo Lhe Pareceu O que eu entendo Dessa mensagem Que o senhor Colocou No meu coração Nesta hora Que tudo Que estava sendo Feito ali Havia um produto Que era o barro Né Foi preciso Utilizar a roda As mãos Os pés Teve uma matéria Prima Todinha A ser Utilizada E Quando A gente Começa A estudar A analisar Me trouxe A memória O tempo Que eu estava Trabalhando Numa loja De flores Né E eu precisava Trabalhar Com argila E todo Arranjo De flores Que eu ia Fazer Se a argila Não estivesse Perfeitas Condições Moldada Da maneira Que ela precisava Para entrar Na jarra No vaso O arranjo Ele não ia Ficar perfeito Né Porque a produção Ela tem que ser Perfeita Tudo que é Produzido Precisa Ser perfeito E eu achei Interessante Que o oleiro Aqui Se a argila Não for Boa Vai estragar Vai se quebrar E vai ser Preciso Fazer de novo Aí a gente Começa a trazer A memória Assim Eu tenho Um vaso De barro Lá em casa E esse vaso Ele já foi Para o canto Já foi Para ser jogado Fora Ele voltou Para o canto De novo E agora Ele está Lá no tempo E esse vaso Ele brincou Na beirada Quebrou E eu falei Assim Eu não vou Jogar esse vaso Fora Porque uma hora Eu preciso abrir E o que eu fiz Eu tentei Colar Aquele pedacinho Quebrou E eu precisei Entender Que o vaso Remendado Não fica bonito Quando ele é feito Perfeitamente A gente Precisa entender Que a argila Pode frustrar A intenção Dos voleiros E levar A modificar O vaso Depois de pronto Depois que a argila Seca Ela endurece Então fica mais difícil Da gente Trabalhar com ela E eu vejo Que aqui Jeremias Ele precisou Entender Que Deus Não tem uma cesta De lixo Do qual ele Se pega E jogar fora Os que não são Aproveitáveis Olha para o teu Irmão Assim Fala assim Você é Aproveitável Fala para o teu Irmão Fala Você é Aproveitável Ele não fala Para o Senhor Ele não fala Que a gente Não tem mais jeito Por que Que ele não fala Irmãos Lá em João 6 e 7 Na parte B Diz Que O que vem a mim De modo nenhum Lançarei fora Eu não sei Como que você Sai da sua casa Eu não sei Como que foi O seu dia Eu não sei Como que você Tem andado No decorrer Desses dias Mas eu quero Dizer para você Você é especial Você é importante Para Deus E é assim Que Deus Começa A trabalhar Eu coloquei Assim Deus nos fala Que não é somente O som audível Mas ele nos fala Mostrando algo Fazendo-nos ver A gente precisa ver No versículo 4 Ele viu Que o olheiro Fazia do barro Mas o vaso Estragou E ele tornou A fazer outro Então Deus Quando fala Irmãos Ele fala Da maneira Que ele quer Do jeito Que ele quer Ele fala Através dos lavores Ele fala Através das pessoas Ele nos mostra Algo Uma coisa Que eu falo Para os irmãos Muitas das vezes A gente vai tropeçar A gente está esperando Uma pedra Muito grande No caminho Para cair Mas é naquela pedra Pequena Que a gente Tropeça E a gente Cai e derruba A gente Então por isso Que eu estou falando Para vocês Se a gente andar Em pecado Como nessa nação De Judá estava O Senhor Ele vem Ele vai querer Nos corrigir Porque o pecado É o salário Da morte A gente A gente Precisa Entender Que Deus Quer falar Conosco A gente Precisa Entender E dar Permissão Para Deus Trabalhar Na vida Da gente Assim como A qualidade Da argila Limita as possibilidades De produção Do bobeiro Assim a qualidade Do povo Limita o que Deus Para com ele Então Como que está A tua vida Com Deus Como que está O limite Da tua vida Com Deus A sua argila Você vai deixar Deus mexer Vai deixar Deus moldar Vai deixar Deus preparar E se quebrar E se não é aquilo Que Deus tiver Preparado Para você De repente Irmãos Estamos esperando Uma grande Benção Porque o Senhor Fala Que não tem promessa Para a minha vida E para a tua vida A gente precisa Acreditar Mas Às vezes A gente quer No tempo da gente E é no tempo De Deus E eu vejo Que assim A gente limita Muito aquilo Que Deus Quer fazer As bênçãos Estão vindo A gente tem visto Pessoas sendo abençoadas Nós temos visto Pessoas Crescendo Mas muitas das vezes A gente não quer Aceitar Deixar Deus Fazer mais Na vida da gente Amém Glória a Deus Posso ouvir Glória a Deus Na igreja Aleluia Conforme o olheiro Fez ali no bar Ele quer fazer Na minha vida E na tua vida Deixa eu falar Algo para você Temos vivido Dias de Angústia Temos vivido Dias de Derramar Lágrimas Mesmo Temos vivido Dias de Enterrar Entes queridos Mas de tudo isso Nós fomos Parados Para analisar Deus nunca nos Abandonou Então o que Deus Quer fazer Na minha vida Na tua vida Se de repente Algo se quebrou Dentro de você Você não tem Perspectiva Você acha Que não vai dar certo Você acha Que não vai conseguir Isso tudo é mentira Do diabo Porque as coisas Se quebram Mas existe um Deus De misericórdia Que renova As nossas esperanças Todas as manhãs Nós precisamos Entender E quando a gente Deixa o oleiro Trabalhar em nossa vida Esse oleiro É Deus É Deus fazer É Deus te chamar Pelo nome É Deus Moldar O teu jeito O teu caráter Aí você pensa assim Mas Eu não tenho amigos Eu não tenho mais intimidade Com Deus É o que eu falei Lá no começo Recomece Todo ano A gente recomeça É janeiro É fevereiro É março Abril Todos os meses Do ano Nós estamos Mas quando chega Final do ano O que nós ouvimos É que nós estamos Cansados E você já pensou Se Deus Se cansa De nós Já pensou Se Deus Para de olhar Para nós Como que nós Não vamos ficar Por isso que o Senhor Fala Né É A nossa intimidade Com Deus Ela é quebrada A nossa presença De buscar ao Senhor Ela diminui Mas nesta noite O Senhor está falando Para mim E para você Ele pode juntar Tudo E fazer tudo novo Em nossas vidas Amém Nesta hora A saída Que há uma nova chance Por quê? Pela bondade Pela misericórdia Pela fidelidade De Jesus De repente Você pensa assim O que eu estou fazendo Aqui É aqui que nós Vamos ser tratados É aqui que nós Vamos ser trabalhados É aqui que o Odeiro vai fazer Vai nos moldar Né É O que Deus Quer fazer na minha vida Ele quer imprimir A vontade O querer E o propósito Dele Ele quer que nós Sejamos parecidos Parecidos com ele E nós temos falhado Tanto Irmãos Mas eu louco a Deus Porque através Dessas falhas Como que a gente Tem crescido E eu acho assim Muito interessante Porque A gente costuma Vim muito arrebentados Estar muito arrebentados Para estar na casa Do Senhor Muitas das vezes Nós não temos força Eu tenho ouvido Sabe irmãos De pessoas De pessoas Muito próximas Que falam assim Eu creio Eu confio Eu tenho Jesus Mas eu não estou Tendo força Para chegar A casa do Senhor A pessoa não está Tendo força Para vir Descer a casa do oleiro E o que nós temos falado O que nós temos pedido É a oração Vamos orar Vamos estar juntos Mas para todo Recomeço Precisa Né É igual um jogo A gente precisa Dar o pontapé inicial Nós precisamos Ter força Então para a gente Sermos parecido Com ele Nós precisamos Descer sim A casa do oleiro Para ele nos moldar Precisamos ser maleáveis Para Deus trabalhar Muitas das vezes A gente quer algo de Deus Mas não quer deixar Deus fazer Na nossa vida Muitas das vezes A gente quer moldar O nosso caráter Mas não quer deixar Deus trabalhar No nosso caráter Muitas das vezes A gente quer O melhor emprego Mas a gente está Acomodado E não quer deixar Deus fazer Deus dá uma direção Deus fala conosco E a gente quer fazer Algo contrário Eu não sei Como está a sua vida Eu sei que milagres Tem acontecido Neste lugar Amém Glória a Deus E olha só No versículo 6 Diz assim Não poderei Eu fazer de vós Como fez este oleiro Diz o Senhor Ó a casa de Israel Eis que como O barro Na mão do oleiro Assim sois vós Na minha mão O que Deus colocou No meu coração Que nós estamos Nas mãos Nas mãos dele Ele nos pega No colo No momento mais difícil Deus tem nos colocado No colo dele Deus tem falado Deus tem feito Nós só precisamos Entender O que Deus quer Né E que nesta noite Você possa mesmo Se colocar Na mão do Senhor Né Ele quer te dar O seu real valor Não importa Se você é vaso Não importa Da onde vem O que eu entendo Irmãos É que nós precisamos Deixar Deus Nos amassar Nós precisamos Deixar Deus Trabalhar Porque nós temos Muitas impurezas Muitos como diz O nosso irmão Carrapicho Precisam ser tirados Na matéria-prima Voltando lá Na matéria-prima Quando você vai No barro Você vai pegar O barro Você vai pegar A argila Quanta sujeira Que não tem ali Quantas coisas Que não tem Naquele Naquele barro Ali Naquela Que a gente põe A mão Se suja A gente acha pedra A gente acha espinho Muitas outras coisas E assim é a nossa vida Muitas das vezes Nós estamos sujos Precisando ser limpos E o Senhor Ele quer fazer Mas pra fazer A gente precisa Deixar Deus trabalhar Amém? Olha só O que eu coloquei aqui Não se importa O Senhor Ele quer saber Quanto é o real valor Não importa Se você é Vaso pequeno Se você é Vaso grande Se você é Quebrado Se você é Feio Se você é Bonito Se você é Forte Se você é De barro Ou você é De ouro O que importa É ser um vaso De Deus Um vaso usado Um vaso Valorizado Irmãos Não aceite Emendas Nas pessoas Pra tua vida Aceite aquilo Que Deus Quer fazer Na tua vida Então Pra você Ser trabalhado Nós precisamos Ser maneáveis O que eu quero dizer Pra você Nesta noite Deixe Deus Trabalhar Deixe Deus Te moldar Quando nós Vamos cear Domingo Uma coisa Que me chama Muita atenção É que o Senhor A palavra Fala Que é Pra gente Se examinar Quanto das vezes Irmãos A gente Deixa de Cear Na casa Do Senhor Porque nós Entendemos A palavra Ao contrário Ao contrário E a gente Começa A gente Começa a se examinar Pra gente Cear De repente Você precisa Pedir um perdão De repente Você precisa Pedir uma desculpa De repente Você precisa Chegar mesmo A presença Do Senhor Pra Ele Te moldar Pra sermos Cevados Usados Por Ele Porque o Senhor Ele ama A mim E ama Você Então que nesta noite Você possa Estar mesmo Nas mãos Do Senhor Que o Senhor Possa falar Cada vez mais Contigo É culto de restauração Sim É um culto de restauração Venha Com expectativas Venha buscar Aquilo que Deus Quer fazer Olha Se Deus Trabalhar na minha vida Cada vez mais É o que eu peço Ao Senhor E daí vocês Deixarem Deus Trabalhar na vida De vocês O que será Deste lugar O que será Dessa região O que será Deste bairro Nós precisamos Estar atenta Nós precisamos Entender Que nós precisamos Sim Descer A casa do homem Amém É a palavra Que o Senhor Colocou No meu coração Jeremias Ele foi obediente Até entender Que ele precisou Levantar Que ele precisou Descer Pra Deus Falar com ele Não espere Irmãos Não espere Você ser Cutucado Na tristeza Né Nos sentimentos Ruins Busque de Deus A cada momento Que ele irá fazer Né Olha só Silêncio É mesmo Na mão dele O que Deus Pode fazer Na minha vida E na tua vida Eu queria que você Se colocasse de pé Agora Eu queria que você Começasse a analisar O que precisa ser tirado O que precisa ser limpo Né De repente você Nesta noite O Senhor falou Que a gente precisa Levantar Mas que nós Precisamos descer A casa do homem De repente Alguma área Da tua vida Não está dando certo Algo não está dando certo Começa a pedir ao Senhor Para sondar o teu coração Nesta hora Porque a única pessoa Que pode Sondar E conhecer O teu interior É Jesus Cristo Eu queria convidar aqui Eu sei que o nosso pastor Está de sonoplasta Eu queria convidar você Primeiro a estar aqui À frente Eu queria pedir Para tirar as cadeiras Aqui Então que você Venha aqui na frente Agora O pastor Vai estar orando Né Não deixe de receber A bênção do Senhor Nesta noite não Porque o Senhor Tem algo Para a tua vida Aqui neste lugar Vem aqui Em nome de Jesus Deixe o Senhor Mesmo te visitar Deixe a Deus Mesmo te moldar Para a honra e glória Do Senhor Em nome de Jesus Pastor Quando a gente abre O nosso coração Para Deus tratar Deus trata Deus faz Descer a casa Do oleiro É deixar Deus Trabalhar Em nossos Medos Apesar de estar Aqui A orar Eu sou o primeiro A chegar Nessa linha De exceção De estar aqui Para receber A oração Porque a cada momento Eu preciso ser Rodada por Deus E trabalhar Por Deus Deus Poderosa Tua palavra Profunda Senhor Para trabalhar Em nossos Corações Senhor E nesta noite Nós estamos aqui Senhor Tomando este passo De vir Até adiante Para dizer Senhor Deus Que Nós não queremos Fazer as coisas Da nossa maneira E muito menos Senhor Deus Fazer as coisas Segundo o curso Do mundo Nós queremos Estar no certo A Tua vontade Andando Pensando Senhor E falando Segundo o Senhor A Deus Os princípios Senhor A Deus Do Teu reino Pai A Deus Nós somos Tão imperfeitos E tão falhos Que se não fosse A Sua misericórdia Senhor A Deus Nós com certeza Seríamos consumidos Pai Mas o Senhor Nos amou O Senhor Nos amou De tal maneira Senhor A Deus Que Deus Eu vim O único Para mudar A história De nossas vidas E é isso Que nós estamos Aqui Senhor A Deus Neste encontro De restauração Neste encontro De restauração Para sermos Transformados Senhor A Deus Não pelo poder Humano Não por palavras De convicções De convicções De convicções humanas Mas pelo poder Do Teu Espírito Com palavras Da Tua Verdade E das Sagradas Escrituras Senhor A Deus Queremos te dar Toda a liberdade Para nos mudar Para nos transformar Amassar Se preciso for E fazer Um vaso novo Senhor A Deus Se for Segundo o desejo Do Teu coração Se for O Teu projeto Para a nossa vida Senhor Na verdade Nós queremos Negar a nós mesmos Senhor Na verdade Nós queremos Dizer Senhor Faz do Teu jeito Faz da Tua maneira O Seu modo É muito melhor Do que o nosso Senhor As vezes Nós não entendemos Senhor O Deus O Seu trabalhar Em nossas vidas As vezes Nós não compreendemos Senhor O Deus As coisas Que se manifestam Em nossa vida As vezes Nós não entendemos Senhor O Deus Uma perda Senhor Um dano Senhor Uma dor Uma enfermidade Senhor Adeus Um luto As vezes Nós não entendemos Senhor O Deus Por que tantas coisas Oh Pai Mas uma coisa Nós cremos Senhor Que é o Senhor Que tem o domínio E o autor De todas as coisas Que é o Senhor Que pode todas as coisas Que é o Senhor Que abre a porta É o Senhor Que fecha a porta É o Senhor Que faz o sol parar Se precisa O cor Para os teus filhos Vencerem a batalha É o Senhor Que se porventura Senhor O Deus Não dá Para passar Senhor O Deus Pai Ó Deus Pelo mar Senhor O Senhor Abre o mar Para o teu povo Passar Senhor É o Senhor Pai querido Que em meio As tormentas E tempestades Senhor Dá ordem A acalmar Senhor Deus E nos dá Autoridade Para dar ordem A elas se calarem Pai É o Senhor Pai Que nos ensina Até mesmo A andar Sobre as águas Ah Senhor Deus de poder Nesta noite Senhor Ó Deus Ai Ó Deus É um tempo É um tempo de reflexão Sim Senhor Ó Deus É um tempo De vencer O abatimento É um tempo De vencer O desânimo É um tempo De vencer Senhor As frustrações É um tempo É um tempo Senhor Ó Deus De dar Porque não Da desesperança E acreditar Que o Senhor Pode todas as coisas E nós No Senhor Somos mais Que vencedores Senhor Ó Deus Nesta noite Senhor Ó Deus Ó Deus Exalte o teu nome Exalte o teu nome Ó Deus Exalte o teu poder E aqui nós estamos Senhor Ó Deus Buscando a tua paz De maneira simples Senhor Ó Deus Ai Buscando a tua presença Senhor Separando o Senhor Uma hora e meia Duas horas Senhor Ó Deus Neste dia Senhor Ó Deus Para estarmos juntos Em comunhão Para buscar a tua presença Senhor Sabemos que o Senhor Não olha a quantidade Mas o Senhor Olha o coração Senhor E os nossos corações Estão aqui Senhor Me entregues a ti Senhor Faz Senhor Do teu jeito Segundo o teu desejo Para clorando o teu nome Sobre nossas vidas E Senhor Faz-nos Se preciso por Vasos novos Vasos de honra Vasos para a glória Do teu nome Senhor Para guardar o teu bom tesouro Ó Pai Para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém 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 Pode-se ter essa mão Glória a Deus Pai Muito obrigado Por essa Muita oportunidade De estar Na casa do Senhor Sentindo a sua glória Sentindo o seu poder A sua manifestação Obrigado Por essa palavra Pai Que possamos mesmo Refletir Pai Que o Senhor Tem para conosco São coisas grandes Em nome do Senhor Jesus Nos abençoe Da nossa ida Para os nossos mares Continuando conosco Em nome do Senhor Jesus Que o amor De Deus Pai A graça Que é concedida Do alto dos céus Seja derramada Para todo o céu E toda a igreja Diz Amém Se o Senhor É por nós Quem será por nós Tudo posso Aquele que me fortalece E quem nos fortalece Jesus Aleluia Boas-vindas Por Tem um visitante Aqui conosco Aleluia Que onde você Jesus está Vote sempre Aleluia Amém 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 Amém